Médicos do Provab vão receber aumento. A bolsa passará de 8 para 10 mil reais por mês. O programa leva profissionais de saúde para o interior do país e periferias de grandes cidades. E veja também, Mercosul vai atuar conjuntamente para garantir segurança cibernética. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Centros odontológicos do programa Brasil Sorridente vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população. Eu vou sorrir sem vergonha, né? Porque agora não vou mais colocar a mão na boca, porque já estou com os dentes bonitos. A partir de abril do ano que vem, quem viaja de ônibus terá o transporte padronizado, levando em conta itens como conforto e tipos de poltrona. No quadro Participe desta semana, a contribuição do cidadão sobre a proposta que permite amplo acesso das pessoas com deficiência visual à telefonia móvel. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Montevidéu, no Uruguai, para participar de reunião de cúpula do Mercosul. A presidenta disse que o bloco pretende levar à Organização das Nações Unidas as denúncias de espionagem cibernética. A volta do Paraguai ao bloco também foi tema da cúpula. Daniela Almeida acompanhou e tem as informações. Nesta sexta-feira, o Uruguai transferiu a presidência pró-têmpore do Mercosul para a Venezuela pelos próximos seis meses. Durante a presidência venezuelana, em agosto, o Paraguai pode retornar ao grupo, após um ano de suspensão, desde a destituição de Fernando Lugo. A posse do novo presidente eleito, Horácio Cartes, pode marcar o regresso do país ao bloco. Nós temos todas as condições de receber o presidente Horácio Cartes e o Paraguai, portanto, de volta ao Mercosul. E todos nós nos comprometemos a comparecer à posse do presidente Horácio Cartes. Além disso, é importante sinalizar que nesse período, a decisão do Mercosul, naquele momento em que o Paraguai foi retirado do Mercosul, no sentido de que ele foi afastado, não significou nenhuma retaliação econômica, nem tampouco retaliação comercial, que afetasse o povo ou afetasse a economia paraguaia. Os presidentes também decidiram manifestar repúdio às denúncias de espionagem por agências de inteligência norte-americanas. Os Estados Unidos teriam interceptado comunicações telefônicas e de internet em países da América Latina. Nós vamos externar, em todas as instâncias, o repúdio a esses atos. Isso abrange todas as instâncias. E também um posicionamento de solidariedade a todos os países que são vítimas desse tipo de invasão. E é importante sinalizar que há uma clara, uma clara, uma absoluta, um claro e absoluto rechaço a qualquer forma de justificativa, mesmo considerando que você tem de ter cooperação transnacional no combate ao terrorismo e outras formas de crimes transnacionais, e isso não é justificativa para a violação de direitos individuais de qualquer cidadão em qualquer estado nacional e em qualquer lugar do mundo. Paralelamente, o Mercosul defendeu no documento final o direito de asilo motivado pela oferta feita pela Venezuela ao ex-agente americano Edward Snowden, procurado pelos Estados Unidos por vazamento de informações secretas. Sobre o fechamento do espaço aéreo europeu para o avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, a presidenta Dilma Rousseff classificou o posicionamento dos governos da Espanha, França, Portugal e Itália como inaceitável. Esta ação contra o presidente Evo fere a cada um de nós, presidentes que participam dos fóruns do Mercosul, dos fóruns da Unasul ou da Celac. Qualquer presidente do Mercosul não pode aceitar uma situação dessas. Então, há um rechaço veemente com protestos juntos aos países e também aos embaixadores dos respectivos países que não autorizaram o poso do presidente Evo Morales quando de sua volta à Rússia, por suspeita de que estava dentro do avião do presidente Evo o Snowden. A presidenta Dilma também defendeu uma agenda competitiva para o Mercosul, com acordos comerciais com outros países da América do Sul e outras regiões, como Europa e África. Dilma Rousseff lembrou que o comércio entre os Estados-membros cresceu 12 vezes desde a criação do mercado comum, passando de 4 bilhões e meio de dólares no início da década de 1990 para 58 bilhões de dólares. Acesso mais fácil a serviços do governo pela internet. O encontro que acontece em agosto vai debater tecnologias com foco na promoção da cidadania e divulgação do conhecimento. A repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Uma das ideias desse encontro, por exemplo, é a ampliação dos serviços de governo eletrônico aos usuários de smartphones e tablets. Sobre o assunto, quem tem mais detalhes para a gente é o Carlos Torres, do CERPRO. Boa noite. Poderia dar mais exemplos de que tipos de inovações podem sair desse encontro? Claro. Boa noite. O governo federal já tem criado soluções para aplicativos utilizadas já pelos brasileiros. A Receita Federal, por exemplo, tem o Viajantes no Exterior, que auxilia o brasileiro que vem do exterior com compras a já saber o limite, o que ele precisa declarar. Este ano já foi possível declarar o Imposto de Renda, por exemplo, com tablets. A ideia é que sejam estimulados novos aplicativos nesse sentido, novas soluções tecnológicas, também de saúde, educação, segurança. E também inovações que possibilitem a maior participação da sociedade nas decisões do governo, do parlamento. Quem pode participar desse encontro? Olha, o evento é aberto a todos os interessados. Nós teremos estudantes secundaristas do GDF, teremos estudantes de universidades, tanto do norte, do nordeste e também do centro-oeste. Então, ele é aberto a quem estiver interessado a discutir esses assuntos de tecnologia e também participar de oficinas que ajudam a criar soluções tecnológicas. De que maneira a população pode participar? Olha, essas oficinas, por exemplo, elas disponibilizam espaços em que as pessoas possam usar software livre para editar imagens, fazer edições de som, fazer também animações gráficas, aprender a produzir aplicativos móveis para celular. Então, essas oficinas estão abertas, elas são gratuitas. E quem quiser participar é só entrar no nosso site e fazer a inscrição. Muito obrigada pelas informações. O Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico será realizado aqui em Brasília, entre os dias 13 e 15 de agosto. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. A Polícia Federal concluiu a investigação dos boatos do programa Bolsa Família e encaminhou o relatório final ao Juizado Especial Criminal do Distrito Federal. O relatório diz que a notícia foi espontânea e não há como afirmar que apenas uma pessoa ou grupo tenha causado os boatos envolvendo o programa. Por isso, o documento aponta a inexistência de elementos que possam configurar crime ou contravenção penal. A partir de abril do ano que vem, quem for viajar de ônibus vai contar com serviços padronizados e classificados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vai levar em conta itens como conforto e tipos de poltrona. O transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no Brasil movimentou cerca de 112 milhões de usuários no ano passado. São 256 empresas prestadoras do serviço e 17 mil ônibus cadastrados. As categorias, classificadas por tipo de serviço, como leito, semileito, executivo e convencional, agora serão padronizadas e especificadas. Muitas vezes, viagens oferecidas como um serviço executivo por uma empresa, essa mesma viagem é oferecida pelo serviço regular de uma outra empresa. E isso implica basicamente num valor de tarifa diferente. O senhor sabe a diferença entre o leito, semileito, convencional, misto, o executivo, urbano? Diferença? Eu acho que o executivo é dos melhores, né? O executivo é mais melhor, né? Convencional é muito... eu não acho não, muito bom não. Quando é uma viagem longa, a gente pondera essa questão de semileito, conforto maior. Quando não, viagem no raio de 300 quilômetros, a gente não observa isso. Os padrões dos ônibus de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros agora serão definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma resolução vai dividir os ônibus segundo o uso e o conforto. Itens como a lotação máxima, a ventilação, especificações para banheiros e poltronas e o espaço entre elas, por exemplo. Tudo isso agora vai ser padronizado. Os ônibus serão classificados em seis categorias. Urbano, convencional, executivo, leito, semileito e misto. As características que definem cada tipo de serviço, ela vai dar a distância das poltronas, a reclinação das poltronas e isso é traduzido no conforto para o usuário. E a partir de 1º de janeiro, os veículos de transporte coletivo de passageiros terão novas regras de segurança. Os ônibus e micro-ônibus comercializados no Brasil deverão estar equipados com janelas e saídas de emergência no teto identificadas. Além disso, será proibida a utilização de pneus reformados no eixo dianteiro. Facilitar o uso de telefones celulares por pessoas com deficiência visual. Até o dia 31 de julho, a Anatel está recebendo sugestões para aprimorar um projeto de lei que pretende obrigar as empresas fabricantes de smartphones a incluírem ferramentas de acessibilidade nos aparelhos. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. O massagista Éder Fonseca tem deficiência visual. Ele tem 31 anos e quando criança já tinha problemas visuais, quando sofreu um deslocamento de retina no olho esquerdo. Hoje, ele tem apenas 5% da visão. Por isso, ele tem um modelo de smartphone que vem com um mecanismo de leitura de tela. O aparelho custou cerca de R$ 1.800 e trouxe mais independência. Não preciso pedir ninguém para ler, para mim, nenhuma mensagem. E também, com relação a instalar o programa, eu não preciso de outra pessoa para instalar. Ele já vem instalado. O valor do modelo de smartphone que já vem com um leitor de telas, trazendo acessibilidade para quem tem deficiência visual, ainda é muito alto. Outros modelos mais baratos, que não possuem o mecanismo, precisam ter um programa instalado. O valor apenas do programa fica em cerca de R$ 300, quantia que nem todos os portadores de deficiência visual podem pagar. A sugestão é que os fabricantes pensassem em nós, que nós também somos consumidores. Estamos aí hoje, todo mundo usa um aparelho celular, até dois, três. Tem pessoas que andam com dois, três aparelhos e que sim, que todos os aparelhos já viessem com a acessibilidade de fábrica. A acessibilidade dos celulares aos portadores de deficiência visual vai ser definida em lei. Uma resolução vai estabelecer a obrigatoriedade de requisitos de acessibilidade dos aparelhos. Até o dia 31 de julho, a população pode enviar sugestões. Quem quiser participar deve acessar o site da Agência Nacional de Telecomunicações no endereço www.anatel.gov.br. A bolsa do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, que leva médicos para trabalharem no interior do país, passou de R$ 8 mil para R$ 10 mil por mês. O reajuste vai começar a valer a partir de setembro. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Atualmente, são mais de 3.500 médicos atuando pelo programa em 1.262 municípios. Quem nos dá mais informações sobre o assunto é Felipe Proenço. Ele é secretário interino de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, secretário. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre o Provab. Como que funciona o programa? Qual o objetivo dele e as principais ações? Bem, boa noite. O Provab é o programa de valorização do profissional da atenção básica e ele permite que o profissional atue de forma supervisionada nos municípios onde tem a maior necessidade de profissionais na saúde da família. Então, nas periferias de grandes cidades e nos municípios do interior com populações de maior vulnerabilidade. Esse programa traz uma série de incentivos para o profissional que participa, principalmente a possibilidade de cursar uma especialização e a oferta de uma bolsa através do Ministério da Saúde. Por que esse reajuste agora e qual vai ser o impacto financeiro dessa mudança? Então, o profissional médico que participa do programa está recebendo uma bolsa de R$ 8 mil. A gente entende que pela participação importante que vem tendo desse profissional no programa, pela questão do pacto pela saúde que tem sido desenvolvido e anunciado pela presidenta, com maior oferta de recursos para mais hospitais, para mais unidades de saúde e para mais médicos, é viável nesse momento a gente ter um reajuste da bolsa para o valor de R$ 10 mil, que passa a vigorar a partir do mês de setembro. Quantos médicos vão ser beneficiados? São 3.568 médicos participando do programa em 1.260 municípios. Então, os profissionais que estão em atividade no programa, que estão cumprindo suas atividades nas unidades de saúde e na especialização, vão ter o benefício desse reajuste. Tem a previsão de participação de outros profissionais da saúde no programa? É, o programa, enquanto a ideia de valorização da atenção básica e olhando para a composição multiprofissional da equipe, ele tem a participação do médico, que iniciou suas atividades em março desse ano, e tem também a inserção de profissionais enfermeiros e cirurgiões dentistas. Esses profissionais terminaram a primeira etapa recentemente, e agora, na próxima semana, a gente vai lançar um novo edital, chamando mais mil enfermeiros e 500 dentistas a participarem do Provab. Obrigada, secretário, pela entrevista ao vivo. Quem quiser mais informações sobre o programa, pode acessar o site www.provab.saude.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. O Ministério da Educação decidiu aplicar o Revalida, exame obrigatório para quem cursou medicina fora do Brasil poder atuar como médico no país, também agora para estudantes matriculados em instituições brasileiras. Agora chamado de estudo para validação, a prova é aplicada pelo INEP e será feita no mesmo dia para alunos estrangeiros e brasileiros. O objetivo é verificar se o teste está de acordo com as diretrizes curriculares do Brasil. De acordo com o INEP, alguns estudantes do último ano dos cursos de medicina farão o exame. Ainda não está definida a data da prova, nem quantos alunos e universidades passarão pela avaliação. Um sorriso bonito e mais qualidade de vida. Os centros odontológicos do programa Brasil Sorridente vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população. De acordo com a qualidade dos serviços prestados, os centros poderão receber até 20 mil reais por mês. Os usuários poderão avaliar o atendimento e o tratamento. Seu Jacó tem 71 anos e é morador do núcleo rural Engenho das Lages, a aproximadamente 80 quilômetros de Brasília. Veio procurar o centro de especialidades odontológicas para fazer uma prótese dentária. Seu Jacó diz que não é muito de sorrir, mas hoje ele estava feliz ao fazer o molde para a prótese. E ele já faz planos para quando receber os novos dentes. O que mais tem vontade de comer é goiaba. Goiaba, que eu não como. Eu tenho goiaba lá em casa e não tenho, não posso comer. A baiana Maria Helena da Silva usa prótese parcial desde os 40 anos. Eu vou sorrir sem vergonha, né? Porque agora não vou mais colocar a mão na boca, porque já estou com os dentes bonitos. E já tudo bom agora, graças a Deus. Dando dignidade a uma pessoa, qualidade de vida, que às vezes, com certeza, não teria condições de buscar um consultório particular para poder ter o atendimento. Todos os centros devem ofertar procedimentos de periodontia, que é o tratamento de gengiva, o diagnóstico oral, que é o tratamento e a prevenção do câncer de boca. Fazem também o tratamento de canal e fazem também as cirurgias orais menores. Aqui nesse centro odontológico, são 11 dentistas que realizam por mês cerca de 1.700 procedimentos especiais. Ainda este ano, os centros especializados odontológicos vão receber mais recursos para melhorar o atendimento à população de acordo com a qualidade dos serviços executados. Aqueles que forem avaliados com um componente de qualidade, eles podem receber até 100% a mais do Ministério da Saúde para custear os seus serviços. Então, especificamente, um centro de especialidade odontológica pode passar de 11 mil reais para quase 20 mil reais. Esses centros receberão visita in loco. Todos os centros, 100% dos centros serão visitados. Os usuários do SUS, os usuários dos centros de especialidades também serão pesquisados para ajudarem a avaliar a qualidade do serviço prestado. O que significa para você como profissional? Voltar a ver o paciente viver com felicidade, né? Dando sorrisos. Mais de mil jovens negros vão receber qualificação profissional para o mercado cultural. A seleção de instituições que queiram dar esse treinamento vai até o dia 30 de julho. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A iniciativa vai beneficiar jovens de 15 a 29 anos com ensino fundamental e médio, completo ou incompleto. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Lindivaldo Júnior, que é da Fundação Cultural Palmares. Diretor, o que prevê exatamente esse edital? Boa noite. Boa noite. Esse edital prevê um trabalho para 1.200 jovens do Brasil inteiro. É um edital para organizações sociais que podem concorrer, a partir da inscrição feita através do site da Fundação Cultural Palmares, para um trabalho de formação de jovens na área da cultura. Então, cada organização dessa vai criar um núcleo de formação de agentes jovens de cultura. Em que áreas, por exemplo, eles vão poder trabalhar, vão fazer cursos? Bom, esse é um projeto de formação para a juventude negra, para a formação de cultura na área do espetáculo. Então, você tem web design, iluminador cênico, produtor cultural, finalizador de vídeo. São cursos que vão incrementar o mercado na área da produção artística e cultural. E eles vão receber uma bolsa também, não é isso? Complementando o curso. É, cada organização selecionada seleciona também um grupo de, uma quantidade de jovens. E esses jovens têm direito a uma bolsa, um auxílio para transporte, essas coisas que são necessárias, por conta, realmente, da necessidade do jovem, de estudante, de se locomover. E que tipo de organizações da sociedade civil que podem se inscrever? São organizações diversas? São organizações da sociedade civil, organizações sem fim lucrativo, não necessariamente organizações culturais ou organizações do movimento social negro, mas organizações que tenham um compromisso, primeiro com a profissionalização dos jovens, e depois com essa resolução do problema que a gente vive no Brasil, que é da quantidade de jovens que são assassinados, essa vulnerabilidade em que vivem os jovens homens negros no Brasil. Então, o que pesa no trabalho para que essa organização concorra e seja aprovada é o seu compromisso e que ela realmente cumpra as exigências de um edital. Perfeito, diretor. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 30 deste mês e o valor total do edital é de 4 milhões de reais. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto